Então, aí eles chegam na salle de cenário. O que é salle de cenário? La salle de cenário, aqui é uma palavra que é um fosami. O que é fosami? Uma palavra que parece uma coisa, mas é exatamente o contrário ou significa outra coisa. A palavra cenário, que está no título, parece que significa cenário. Mas cenário em francês significa roteiro. Então, tem uma sala onde tem todos os roteiros deles. Então, vamos lá, vamos entender. E se eu meto os cenários que a gente recebe para os nossos atores? O cenário é a base de tudo. Não de cenário, não de filme, não de financeiro, não de comédico, não de agente, não de assistente, ok? Então, vamos até aqui, que eu vou cortar em alguns pedacinhos. Então, essas três primeiras linhas aqui, vamos entender o que significa. E se eu meto os cenários que a gente recebe para os nossos atores? Então, é uma sala que está cheia de arquivos. E lá, ele fala. E se eu meto os cenários que a gente recebe para os nossos atores? Aqui é onde a gente coloca todos os roteiros que a gente recebe para os nossos atores. O cenário é a base de tudo. O roteiro é a base de tudo. E aqui vale a pena eu ressaltar um pouco, mas explicar um pouco mais dessa negação. Porque, em geral, quando a gente aprende francês, o que você aprende? Você vai lá na aula de gramática e você aprende que toda negação em francês é composta por duas palavras. E aí, chega na série, liga a série e você não consegue entender. Por quê? Mas isso não é uma negação. Ele fala. Então, isso nada mais, nada menos, significa que sem roteiro, ele fala que o roteiro é a base de tudo. Sem roteiro, não tem financiamento, não tem atores, não tem agentes e não tem assistentes. Ele e a Camille são assistentes. Então, ele já coloca aqui que se trata de dinheiro pelo qual eles têm o salário deles, eles têm o emprego deles. Aí, a menina, que é a Camille, olha e fala. E eu quero falar sobre essa frase. Ilionamon significa aqui tem menos. Tem menos do quê? De roteiros. Esse on, ilionamon. Lembra que, em francês, quando eu falo ilia, significa tem. Então, se eu quero falar que tem menos, eu vou falar ilionamon. Isso aqui significa tem menos. Por que é que eu usei um on? Ilionamon. Porque ao invés de repetir o quê que tem menos, que no caso são os roteiros, eu posso usar esse on para substituir alguma coisa que já foi citada. Tem menos de quê? Ilionamon, deux quarts. Deux cenários. Ok? Então, ilionamon. Ilionamon. É uma construção que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas é uma construção muito usada. E ela pergunta simplesmente, La ilionamon. C'est qui Arlette? Quem é Arlette? E aí ele responde, Arlette Zemar. La plus vieille agent de Paris. D'ailleurs, elle dit pas agent, elle dit empresario. Tu vois les dinosaures de Jurassic Park? Oui? C'est elle qui les représente. Então, aqui a gente já vê bem o humor do Hervé. Ele explica quem é a pessoa, né? Arlette Zemar, la plus vieille agent de Paris. A mais antiga, mais velha, agente de Paris. D'ailleurs, elle dit pas agent, elle dit empresario. Então, ela não usa nem o mesmo vocabulário que eles. E o principal, né? Que é onde tem o senso de humor dele. Tu vois les dinosaures de Jurassic Park? Sabe os dinossauros do Jurassic Park? Jurassic Park? Em francês é assim que pronuncia. Ela fala o é, né? Que fica assim de forma informal. C'est elle qui les représente. Então, quem representava os dinossauros do Jurassic Park era ela. Imagina! Se tem como. Aí ela fala... E aí ela pergunta isso, porque na frente dela tem uma pilha gigante de cenários, de roteiros, que é bem a pilha da chefe dela. Mas ela pergunta... E aí ele reage falando o contrário. Então, vamos lá, vamos entender esse trecho aqui. Então, ele já mostra pra ela que não, pode tirar seu cavarinho da chuva. Ela vai ler tudo. Tanto ela lê tudo, que ela lê da comédia mais estúpida e babaca, até o filme curdo independente. Tipo, aqueles filmes que pouca gente assiste. Que ela lê absolutamente tudo, porque ela tem medo. E aí ela fala que... Ele fala que, ó... Isso significa que ela não quer deixar passar alguma coisa grande, né? Então, passer a côté de quelque chose de grand, significa deixar passar algo grande. Deixar escapar algo grande. Então, pra não deixar escapar nada grande, a Andrea, chefe da Camille, vai ler absolutamente tudo o que aparece na frente dela. E aí ele reage assim... O que é que isso significa? O que é que isso tá fazendo aqui? De uma forma bem informal, tá? A linguagem entre eles é uma linguagem bem informal. O que é que isso tá fazendo aqui? Isso aqui é do Gabriel, que é o chefe dele. Ah, mas no entanto, no entanto, você deveria verificar o que ela faz, porque ela tem tendência a roubar os roteiros dos outros. Piquei sur les cenas dos outros. Aí eles estão no corredor, eles cruzam alguém. Salve, Antoine, salve, eu te apresento Camille, salve. Alors là, c'est la salle de presse, on va pensar la boutique. O que é interessante, porque a gente tem uma apresentação. Como que a gente apresenta alguém de forma informal? Ele fala, salve, Antoine, salve, je te apresento Camille, salve. Acabou a apresentação. E aí ele mostra uma sala e ele fala, là c'est la salle de presse. Aqui é a sala da imprensa, onde a pessoa é a boutique. E aqui é engraçado, porque ele introduz o que vai acontecer em seguida. Aqui é a sala da imprensa, mas a gente chama isso de boutique. Boutique é a lojinha. Vamos entender por que chama a lojinha. Então, la salle de cadeau, a sala dos presentes. E a gente tem aqui dez personagens. A Camille, o Hervé e a Nathalie, que é uma outra personagem que está lá nessa sala que eu falei para você. E aí começa o diálogo da seguinte forma. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz até agora. Eu leio tudo e depois a gente analisa. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Je vous présente Camille, la nouvelle assistante d'Andréa. Bonjour. Qu'avons-nous en boutique, mademoiselle, aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qu'on a en boutique ? On a un costume Yves Saint Laurent pour du star, une robe Prada pour les assez doux, quelques parfums, plein de crèmes. Tu l'as, le sérum Clarté de Sotis ? Oh non, désolée, toujours pas. Quand les stars récupèrent pas leurs cadeaux, on se sert. Et c'est vrai pour Cécile de France ? Elle se fait refuser par Tarantino pour son âge ? Ouais, elle va avoir 40 ans quand même. T'as vu, Nathalie, elle est la plus belle ville de toute l'agence. Ah, Cécile ! Il est Cécile, Gabriel ! E assim termina esta cena maravilhosa. Então, vamos entender aqui o que é que acontece. O RB entra na sala que ele falou que é a sala dos presentes, né ? Que é a sala, a boutique, a lojinha. E cumprimenta a pessoa que está trabalhando lá. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Je vous présente Camille. E aqui a gente tem uma boulot. Porque, então, ele está falando du tout du monde. Mas, para essa pessoa, ele fala vous, mostrando respeito por ela. Je vous présente Camille, la nouvelle assistante d'Andréa. Je vous présente Camille. Ah, non, vous êtes en train d'Andréa. Andrea, bonjour. E aí, aqui vai mudar o assunto. Est-ce que vous êtes en boutique, mademoiselle, aujourd'hui ? O que a gente tem na lojinha, hoje ? E ela vai contar para ele o que tem na tal lojinha. Ela fala, alors, qu'est-ce que nous avons en boutique ? On a un costume, Yves Saint Laurent, pour Joystar. Então, tem un terno. Do Yves Saint Laurent, imagine un preço disso, para Joystar, ou un ator. Une robe Prada, pour Léa Seydoux. Un vestido de Prada, para Léa Seydoux. Quelque Parfum, Quelque Plane de Crème, alguns perfumes, um monte de cremes. E a gente já entende, de cara, um, que eles estão usando nomes reais de atores e atrizes. E dois, que às vezes atores e atrizes ganham coisas enormes e absurdas. E aí, a gente vai tentar entender um pouco mais. O Hervé pergunta, tu as le serramu clarté de Sotis ? Você tem aquele serum de claridade, que clareia a pele dessa marca Sotis ? Non, désolé toujours pas. Não, infelizmente, ainda não temos. E aí, ele explica para Camille. Quando as estrelas não pegam seus presentes, a gente pode se servir. E aí, a Nathalie puxa um assunto, uma fofoquinha. E c'est vrai, pour Cécile de France ? C'est vrai, é verdade, em relação a tal pessoa, sobre tal pessoa ? Outro nome real de atriz francesa. É verdade, pour Cécile de France ? Elle se fait refuser par Tarantino, un personnage ? Elle foi recusada par Tarantino, por causa da idade d'elle ? Aí, o Hervé responde, ué, elle va voir qu'on tombe, mais elle só tem 40 ans. E aí, ele muda de assunto, mostrando a vista para Camille. E ele fala, t'as vu ? C'est vu ? Nathalie est là la plus belle vue de toutes les gens. Ele vai olhar pela janela, e daí, o que que acontece ? Ele vê a tal de Cécile de France aparecendo lá da rua. E ele começa a gritar, ah, Cécile ! Il y a Cécile ! Gabriel !